Oi para todos, eu sou o Daniel Cury do Mr. Charuto. Hoje nós vamos filmar junto um grande charuto e um charuto grande, o charuto grande nós vamos ver já já, é fácil de perceber, já a parte do grande charuto vai ser durante o vídeo. Hoje está um dia, a gente está entrando na primavera, já uma época de bastante chuva e hoje está chovendo um pouco, então o pessoal que sempre se liga na qualidade do som, provavelmente vai ter algum ruído, é o ruído da chuva. O charuto que eu escolhi hoje para a gente fumar é este aqui, é o Padron Series Executive em Maduro. Ele é um stick com 7,5 inches de comprimento, ring gauge de 50 e ele é box presser, bem aquele box presser padrão da Padron, super comum nos charutos Padron. então ele, e pelo tamanho, pelo comprimento de 7,5 inches, ele parece ter um ring gauge menor, mas ele é realmente um ring gauge de 50. Ele tem o wrapper Maduro, o wrapper, binder e filler são todos da Nicarágua, ele é um charuto nicaragüense. A bitola dele é chamada de Double Corona pela fábrica. Como eu já falei, mas é sempre bom a gente lembrar, as bitolas no mundo dos charutos não cubanos, elas não seguem uma tabela, uma regra, uma norma. Os nomes são dados à vontade de quem fabrica o cigarro, mas ele seria um Corona duplo, não sei se tem alguma medida para isso e tudo, mas é isso aí em termos de bitola. Em termos de apresentação, primeira coisa, a band, que é uma band super simples, é uma band que não tem a menor, ela chega a ser simplista. Eu acho que ela não tem nenhuma intenção além de refletir a tradição da marca Padron. cigarro, vocês podem ver, estão vendo na foto, e no caso desse cigarro, ela nem está centralizada, ela está um pouco de lado, é um charuto que tem, ele é um pouco, ele tem aqui e aqui, ele tem uma área, como se fosse uma barriga de cada lado, ele não é um charuto perfeitamente reto, é um charuto com algum, e também além de ter essas duas barrigas aqui, vocês estão vendo fotos aí, já viram? fotos de detalhes, ele tem algumas saliências na sua extensão, são pequenos carocinhos, vamos chamar assim, de alguma parte do filler ou do binder que despontam pelo rapper, na textura do rapper. E o rapper é um rapper, tem uma certa aspereza, mas é bastante oleoso. E quando a gente passa a mão, parece ser aquela lixa, que eu já falei, uma lixa bem fininha, que talvez seja um pouquinho de tooth que ele tem. O cheiro é um cheiro adocicado, tem cheiro de chocolate, mas não é nada muito evidente, muito forte. E um cheiro claro, e esse não é nem curral, é esterco mesmo o cheiro que tem. Eu acho o cheiro muito agradável. Os charutos da Padron tem a cabeça só com um cap, nós vamos falar disso um pouco mais também, e normalmente a gente fura, mas eu fumo esse charuto, já fumei várias vezes, então eu sei que eu posso cortá-lo normalmente, porque não vai ter nenhum tipo de perigo, nem preciso usar o cortador em V. Poderia usar também o furador, mas como eu já sei, eu já conheço, eu sei que eu não tenho nenhum drama, nada vai nos atrapalhar aqui. O corte, se eu lembrar, eu tiro até uma foto depois para mostrar como que ficou o corte. Fuxo perfeito, do jeito que eu gosto, fluxo com um pouco de resistência, mas a gente percebe que vai ter a fumaça, que ele vai deixar a gente saborear, puxar bem a fumaça. Então, enquanto eu vou acender para manter a tradição, vou pedir para todo mundo assinar o canal no YouTube e no Rumble, principalmente aquela turma que compõe uns 40% que ainda não assinou, que assiste com frequência, está sempre assistindo, mas ainda não nos deu o prazer de se inscrever no canal Mr. Charuto. E lembre-se que fazendo essa inscrição, vocês ajudam a promover o canal. E eu acho que essa é a ideia, o canal foi feito para isso, para trocar informação, quanto mais gente conhecer, quanto mais gente comentar, compartilhar, melhor para todo mundo. Então, inscreva-se, por favor. Ainda falta uma pequena área aqui que não acendeu, acho que um pequeno toque aqui vai ser suficiente. Primeira puxada, já de cara um sabor de madeira e de café. É generoso e mais madeira, uma doçura com esse sabor de café. No Retro Hail eu fiz um pouco, muito, com muita fumaça. Fumaça ardeu. Eu não sei se foi a quantidade de fumaça ou se é a pimenta que, passando por ali, apareceu. Eu estou sentindo, porque no paladar eu não estou sentindo pimenta, estou sentindo aquilo que eu falei. café, madeira. E ele é doce, ele é doce e um pouco oleoso, não muito oleoso, mas bem doce. E o finish é terroso. Eu não falei, aqui eu estou passando pela doçura agora. café, o tempo todo. E agora entra a terra. A hora que a língua encosta no céu da boca, eu sinto esse sabor de terra, que está perdurando até agora. Mas ainda tem uns resquícios, principalmente de café. Mas é isso, vamos fumar, a gente tem uma longa jornada pela frente e muita coisa para conversar sobre esse cigarro. Estou fumando há uns 10 minutos, mais ou menos, e eu não vou mostrar a foto da cinza porque nessas ilhas e vindas entre a mesa e a câmera, eu tropecei com um charuto na mão, o charuto caiu e a cinza, evidentemente, caiu. E o que sobrou aqui está até meio aberto, tá? Foi um acidente que eu causei. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a queima no ponto dos 10 minutos, mais ou menos, perfeita. Agora está dando uma pequena onda aqui que não está sendo queimada, mas provavelmente é por causa do tombo, porque ele caiu assim, ele caiu com a brasa no chão. Não houve nenhum dano na área, então está tudo, espero que não atrapalhe em nada. Mas eu acho que foi tudo tranquilo, porque ele caiu no tapete que tem aqui, então amorteceu. Ele não caiu no piso de cimento, que é o que tem logo abaixo. Deixa eu falar dos sabores, né? Agora, nesses 10 minutos, os sabores já se tornaram bem mais evidentes, mais consolidados. Continua com aquele café, aquela doçura aumentou a pé mais do que antes. Um pouquinho de pimenta no draw, principalmente. A agressividade no retrohale era da fumaça, não era da pimenta, mas isso tudo muito cremoso, porque juntou um sabor de chocolate. Então isso está tudo muito cremoso, muito harmônico, como se isso tudo fosse uma grande mistura que resultasse num sabor só. Não é uma coisa muito separada uma da outra, é de uma união mesmo, de uma amálgama muito agradável de ser sentida num body que eu vou chamar aí de um pouco mais de médio. Nada de strength e tendo esses sabores, essa doçura, café, chocolate, caminhando todos juntos. Agora eu fiz um pequeno retrohale e a pimenta está aumentando. No retrohale eu acabei sentindo mais doce ainda agora, mas o sabor da pimenta no draw está aumentando cada vez mais. É uma pimenta do reino mais ou menos, não vai nada muito alto que incomode. E essa cremosidade, essa leveza disso tudo, a palavra em inglês é smooth. Eu acho que em português seria suave, seria um fluxo sem nenhum obstáculo. Aquela coisa que vai macia, vai redonda, vai rolando de uma maneira bem suave, aveludada. Essa é a grande característica com esses sabores todos e pontuado com essa pimenta que dá quase que uma textura nessa suavidade toda. Mas vamos falar um pouco da padrona. Aí eu pensei, já fiz alguns vídeos sobre a padrona e tudo, e aí eu achei uma comparação legal. Que falar da padrona é mais ou menos como falar do Pelé. O Pelé é aquele, principalmente para a gente brasileiro, é o maior jogador de futebol de todos os tempos, incluindo os tempos futuros. E toda vez que ele é, principalmente na morte dele, foi comparado ou é comparado com jogadores extraordinários da atualidade, para mim essa comparação só confirma a soberania do Pelé. Tudo o que ele fez, na época que ele fez comparado com o que esses grandes jogadores de hoje fazem, eu acho que ainda o coloca acima de todos eles, de todos os novos e com quem ele foi comparado. Eu acho que a mesma coisa acontece com a padrona. Existem marcas, existem fábricas de cigares não cubanos que são extraordinárias e fazem charutos que eu fumaria todo santo dia sem o menor problema. Mas quando a gente compara esses charutos extraordinários com os charutos da padrona, principalmente se a gente compara em termos de sabor, a gente percebe que a intensidade, a consistência e a pureza dos sabores da padrona é que dão a soberania para a padrona igual o Pelé também tem a soberania. É claro que tem gente que não gosta de charutos padrona, que acha que é muito forte, que é muito caro, que é muito isso, muito aquilo. Tem gosto, é preferência pessoal. Agora, eu nunca vi até hoje alguém dizer que os charutos da padrona não são charutos de qualidade, e que não estão na linha de cima, no topo dessa pirâmide de qualidade. São poucos que estão lá em cima. A padrona, se não for a mais de cima, na posição mais alta, está lá em cima junto com algumas outras. Então, essa preferência é uma coisa. Agora, o entendimento da qualidade da padrona é outra coisa. E esse entendimento se aplica a outras marcas também, não só a padrona, evidentemente. Deixa eu dar uma puxada aqui para não correr risco de apagá-la. E é aquele cigarro que dá gosto de manter a fumaça na boca por um ou dois segundos. Você sabe que isso vai te dar mais sabor ainda. Muito bom. Eu estou falando isso, que tem gente que gosta e que não gosta, porque eu tive uma certa dificuldade para... Vamos chamar de entender os cigarros da padrona. Eu, no início, eu achava muito forte. Eu falava, não, não dá, isso é muito pesado, isso não é agravável, eu prefiro os mais suaves, eu prefiro os Conericas, eu prefiro os outros rappers e as outras receitas, porque eles vão mais de conta do que eu gosto. Mas, primeiro, eu era curioso para entender porque toda essa adoração, toda essa preferência pelos charutos da padrona pelo mercado. E fui fumando e fui tentando e a experiência e o tempo foi me dando ferramentas ou capacidade de, pelo menos, entender e descobrir o que esses charutos têm de bom. E me encontrar, achar o meu gosto dentro da linha de cigarros da padrona. Eu vou falar um pouco sobre isso também mais adiante, mas vamos lá, vamos tocando bonde, que a gente não está nem na metade do primeiro terço desse cigarro. Eu volto lá pelo meio do segundo, por aí, para a gente continuar a falar deste blend e um pouco mais também algumas coisas relacionadas à padrona. Até achei melhor entrar antes de chegar no segundo terço para falar algumas coisas sobre essa série de cigarros. Em termos de sabores, continua exatamente a mesma coisa, aquele equilíbrio, aquela amálgama desses sabores de café, chocolate, que era um pouco de pimenta, uma madeira e o finish dele continua terroso, mas cada vez mais sendo contaminado pelos sabores do draw. Com a pimentinha aqui e ali pontuando, dando uma textura para os sabores, para o perfil de sabores. E a fumaça é cremosa, é uma fumaça macia, agradável, que é gostosa de deixar na boca. A sensação é um prazer ter aquela fumaça por um ou dois segundos na boca, como eu disse também alguns draws atrás. Mas vamos lá. Esse cigarro, eu não sei nem se eu chamo ele de um blend ou de uma vitola, mas é o executive, executivo, ele faz parte da Padron Series, que é um conjunto de cigarros, todos têm essa mesma band, super simples, que é formado de 15 bitolas diferentes e vai desde uma cigarrilha chamada cortical, que tem 4 inches ou 4 e pouquinho, com um engage de 23, 25, é uma cigarrilha mesmo. Até um cigarro gigante, que é o Magnum, que tem 9 inches de comprimento. 9 inches vai dar, vai dar aí praticamente 23 centímetros, eu acho. Então, é um cigarro enorme. E todas essas 15 bitolas diferentes, elas vêm em dois tipos de wrapper, no natural e no maduro. Esse executive que eu estou fumando é maduro. E esses dois wrappers, eles estão presentes em todos os outros blends da Padron. Qualquer outra série que a Padron tiver, outro blend isolado, ele sempre vem na versão maduro e natural. E todas as folhas usadas nos cigarros, em todos os cigarros da Padron, são sun-grown. Quer dizer, são folhas plantadas e cultivadas ao sol. Nada de sombra, exceto por um único específico blend, que tem o wrapper Conericad. Todos os outros não têm versão Conericad, não tem nenhuma versão shade. e são todas sun-grown. Essa Padron Series também é conhecida por Padron Thousand, quer dizer milhar. Por que isso? Porque dentro dessas, entre essas 15 bitolas, há algumas, vão ser 6 eu acho, que tem nomes de um milhar. Porque você tem a versão 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil e 7 mil. As outras 7, as outras 6, as outras 9, tem nomes como Executive, Magnum, diferentes nomes. Mas tem essa série que usa os milhares. Então ela é conhecida popularmente, ela foi apelidada dos Padrons Thousand, quer dizer, os Padrons Milhares. Mas ela não é, de fato, o nome oficial. Nessa Padron Series, todas as folhas, todos os tabacos usados são exatamente os mesmos tabacos usados nas linhas mais caras, mais sofisticadas, mais nobres da marca. É exatamente a mesma semente, o mesmo solo, mas o priming é diferente. O priming é a posição da folha na planta, as mais de baixo, mais de cima, cada um tem características diferentes. Cada posição tem características diferentes. E outra diferença que existe entre a Padron Series e os mais nobres, os mulheres mais nobres, é o tempo de envelhecimento, obviamente. O tempo de envelhecimento dos fumos. Nessa linha Padron Series, o envelhecimento dos fumos, do tabaco, vai ali de um ano e meio a dois anos. Nas outras linhas, vai a cinco, a sete e não existe. Eles vão embora ali para fazer um produto de qualidade muito grande. E a gente sabe que cigars são manufaturados. Quer dizer, eles vão apresentar defeitos. A mão humana falha na hora de fazer tarefas repetitivas. Então, pode haver algum problema de fluxo, algum problema de aparência, como nesse aqui tinha os rombudos dos lados e tudo. Mas é muito raro, mas verdadeiramente raro, você encontrar um cigarro Padron com fluxo preso, por exemplo, ou extremamente aberto. E isso é o controle de qualidade da empresa que evita que esses charutos com problemas cheguem até nós, consumidores. E é mais um aspecto em que a Padron é insuperável no mercado. Porque esse charuto não é um charuto nobre, não é um charuto de alta qualidade dentro da linha Padron. E ele não apresenta problemas normalmente. A incidência de um charuto com o draw apertado é praticamente zero. É um enorme cuidado que eles têm, mesmo com a linha de produtos não tão nobres assim. Eu estou já na metade do charuto, quero mostrar para vocês como é que está a queima. A cinza está, uma cinza bem flocada, cheia de pontas, de aparas e tudo. E a linha de queima perfeita, impecável. E em termos de sabor, agora dá para falar uma coisa que aquela amálgama dos sabores acho que se completou. E é como se eu estivesse tomando um mocha, aquele café com chocolate. E tem uma doçura, eu gosto dos meus bem pouco doce. Eu sempre, quando eu faço, eu peço no café para colocar pouco açúcar, pouco mocha. Porque eu gosto da coisa ali bem, nada adocicado em excesso. E esse charuto tem exatamente esse ponto de doçura. Não é amargo, não tem o amargo do café, não tem o amargo do chocolate e tem um pouco de doçura. Só que tudo é muito cremoso, é tudo muito em equilíbrio, mesclado um do outro. Como se eles misturassem bastante aqueles sabores para ter um resultado final diferente. Nós vamos falar sobre as razões dessa mistura já já nesse vídeo. E está sendo uma sequência de elogios, de fatos positivos, apontando só o lado legal e tudo. Mas é porque é assim que eu entendo esses cigarros da padrona. Eu não estou, para aqueles mais ansiosos, que querem chegar primeiro do que a conclusão, eu não estou fazendo propaganda para charuto nenhum da padrona. Essa é a minha opinião a respeito desses cigarros. É assim que eu entendo, então é o que eu tenho que falar. Então, um outro aspecto que eu acho interessante de falar sobre essa padrona series, é a disponibilidade deles no mercado. Ele fica indisponível, essa série fica indisponível por boa parte do ano. E algumas vezes você só encontra essa ou aquela bitola e a maioria delas estão back-ordered. O que quer dizer é o seguinte, você pode fazer o seu pedido, mas você já faz o pedido consciente de que a loja não tem aquele produto e que ela vai fazer um pedido para a fábrica. E isso pode demorar alguns meses até que esses charutos cheguem até você. Porque a procura é muito grande. Eu, num grupo de WhatsApp, eu postei uma foto desse charuto e eu não me lembro quem perguntou onde eu tinha comprado e tudo. Eu queria saber mais informação sobre o charuto, porque ele tinha comprado também aqui nos Estados Unidos. Então, isso me despertou. Eu já estava com esse cigarro, com esse vídeo review já preparando e tal. Eu falei, eu vou falar sobre isso e vou mostrar como que isso acontece. Então, vamos ver junto aqui na câmera. Eu vou ver na tela, a gente vai ver junto aí. esse pequeno screen record, essa gravação da tela, em que vocês podem ver a disponibilidade aí na loja. Vocês podem notar que são 18 opções e apenas uma está em estoque. E esse cenário, essa pouca disponibilidade, se repete em praticamente todas as lojas, as grandes lojas online do país. Essa que eu estou mostrando não é uma das grandes distribuidoras de cigarros pelo país todo, mas é uma loja super importante que tem um estoque maravilhoso. Mas ela também sofre com esse tipo de escassez dos Padrões Siri. Outra coisa também é que mesmo quando elas estão disponíveis em profusão, apenas uma caixa é vendida por cliente. Então, você não consegue comprar duas caixas se você quiser. Para mim, isso é mais um elogio, vai aqui mais um elogio ao Padrões, isso é a empresa preocupada com a qualidade do produto que é entregue no revendedor. Isso porque ela poderia produzir esses cigarros três vezes mais, você aumentar a produção em um número muito grande e atender melhor o mercado ou atender ao mercado que deseja esse cigarro. Mas certamente isso colocaria a qualidade do produto para baixo e eles não estão muito interessados em fazer isso. Então, eles mantêm ali a produção daquele tamanho que eles são capazes, talvez seja em função da matéria-prima disponível, da mão de obra ou das duas coisas juntas ou até para manter o preço alto também. Pode ser isso, não interessa, mas uma coisa que interessa para o consumidor é que o produto está ali sempre com aquela mesma qualidade. Você nunca é negativamente surpreendido pelos cigarros da Padrões Siri. Muitas vezes é difícil identificar qual wrapper aquele determinado cigarro tem só de olhar para o cigarro, se ele é natural ou maduro. Essa dificuldade acontece em qualquer blend da Padrões. Mas a coisa fica ainda mais complicada quando se trata da Padrões Series. Mesmo nos outros blends da marca não vem uma segunda band dizendo uma Dural ou Natural. Vem simplesmente a band do blend para identificar o blend, coisa que nem este aqui tem. Até que eles são mais ou menos o mesmo blend. Os sabores são diferentes por causa das bitolas, dos tamanhos e tudo mais. Mas esse não tem identificação nenhuma a não ser a simplicidade dessa band. Que, como eu disse, no meu entender, ela tenta ali só espelhar a tradição, ou reenforçar a tradição de simplicidade, de despojamento da marca. Mas ela prejudica e muito a possibilidade de identificar qual que é o cigarro que a gente tem. Na verdade, o único critério que a gente tem é a bitola. Então, quando você tem alguns cigarros da linha Padrões Series, se você não decorou qual bitola é qual formato, aquele que você tem, qual que é o nome dele, baseado na bitola, você tem que consultar um índice qualquer, ou você pode fazer uma coisa que eu escolhi fazer, que é escrever no celofane qual que é aquele blend. Se é o 2000, o 7000, o Executive, o Magnum, qualquer um que você tiver adquirido. E outro detalhe é que essa série, o Padrões Series, vem com celofane, então fica nesse ponto fácil. Você pode pôr uma etiqueta ou usar aquelas canetas, markers, né, que escrevem no plástico e não saem com facilidade. Ou enfiar um pedacinho de papel lá dentro, o que quer que seja. Mas eu faço isso, porque senão eu não sei qual cigarro que eu estou fumando. E eu gosto de saber. Eu vou colocar aqui agora, vocês podem ver, uma foto com todas as 15 bitolas lado a lado. Vocês vão ver, as bitolas são bem diferentes, mas quando elas estão juntas ali, é difícil de você saber qual charuto que você está fumando. Eu já estou fumando aqui, estou terminando o segundo terço, talvez. A união dos sabores é, assim, algo muito agradável de se fumar. No body, com aquela fumaça oleosa, aquela fumaça agradável. No body, eu não falei qual body. Eu estava ali no body médio, um pouquinho mais de médio. Não tem nada de agressivo, nada de pesado, não resseca a boca, zero amargo. E aquele sabor de moca, de chocolate, café, adocicado, com o finish terroso. Eu não estou sentindo mais pimenta. Então, está tudo indo ali num voo de cruzeiro, desde o início, sem transição, sem nenhuma grande mudança no perfil de sabor. E num tamanho, num tempo, eu não marquei o tempo, eu deveria ter marcado, mas normalmente eu não me preocupo muito com isso, quanto tempo que é. Mas acho que nesse caso, para um review, seria interessante para um charuto de sete índices e meia. Mas eu devo estar fumando aqui há uns 40 minutos, pelo menos. Mais de meia hora, certamente. Então, é uma fumada prazerosa. É um tempo em que o cigarro, ele não exige de você muita atenção, mas ele te dá um prazer, sabores, uma tranquilidade, o fluxo é perfeito. Agora, a cinza está compacta, bonita, a linha de queima também, sem problema nenhum, sem nenhum problema, a não ser o tombo que eu dei nele no começo. Mas aí, não é culpa do cigarro, é culpa minha, né? O fumante. Bom, lá no começo, eu falei que eu demorei para entender os charutos da Padrão. E como que eu entendi? Um pouco foi por fumar mais, com o tempo, o meu paladar foi ficando mais afeito a sabores mais intensos do que no início. Eu comecei a reconhecer os sabores além do peso, além de achá-los simplesmente pesados e fortes. Eu comecei a sentir que aquele forte podia ser café, podia ser um tostado, um chocolate mais amargo. Então, as coisas foram evoluindo, mas mesmo assim, até hoje, eu acho que o rapper que mais me agrada da Padrão, em qualquer charuto Padrão que eu já fumei, é o rapper Natural. Ele é o rapper que me conquistou a suavidade do rapper Natural, foi casa melhor com o meu paladar. Quando eu digo suave, eu não estou dizendo que os charutos da Padrão, em rapper Natural, são charutos suaves. Eu estou querendo dizer que eles são mais suaves ou menos fortes do que os blends que vêm com o rapper Maduro. Então, o Maduro, ele sobrecarrega o meu paladar. É muito para mim. Então, eu acredito que se você lembra qual charuto que eu estou fumando, que é o Padrão Series Executive Maduro, como você deve estar se perguntando, como que toda essa suavidade, toda essa cremosidade, essa coisa macia, suave, aveludada, como que esse cara está falando isso se ele não gosta de Maduro? Aí entra um ponto fundamental neste cigarro que eu estou fumando. E esse ponto é um dos pontos que mais me interessa quando o assunto é cigares, que é o tempo que o cigarro passa, é o envelhecimento do cigarro, que é principalmente depois de enrolado. Esse é o tipo de cigarro que mais me agrada. É o cigarro que depois de enrolado passou alguns anos descansando. Ele é deixado por algum motivo, normalmente porque ele não foi vendido, e ele passa alguns anos na prateleira. E a grande maneira de identificá-los é pela cor do celofane. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês com três celofanes, um de um cigarro novo, outro de um cigarro que passou algum tempo na prateleira, enrolado, guardado dentro do celofane. E um terceiro, bem mais escuro, que é o celofane deste exemplar que eu estou fumando. Vamos dar uma olhada nessa foto. O wrapper deste cigarro aqui é o wrapper de cima. Dê uma olhada aí só para vocês entenderem o que eu estou falando. O proprietário, o dono da tabacaria onde eu comprei esse cigarro... Deixa eu só dar uma puxada aqui. Estimou para mim que esse cigarro estaria numa... Foi enrolado, né? Há mais ou menos dez anos atrás. Talvez ele esteja exagerando, né? É difícil precisar isso, mas seguramente tem muitos anos que esse cigarro foi enrolado. E essa tabacaria não é bem uma tabacaria. Não tem área para fumar nem nada. Fica numa loja que... É uma loja que vende muitas coisas. É como se fosse um armazém rural, tá? Só que ele não está bem na zona rural. E lá ele vende pimenta, café, cervejas, craft beers, vinhos, sarutos, evidentemente. Tem até uma pequena lanchonete lá dentro que faz uns sanduíches, uns pratos rápidos. E vende um milhão de coisas. Material de limpeza. Ah, é bem curioso o local. E ele tem lá dentro um walking humidor de duas salas. Cada sala deve ter pelo menos uns nove metros quadrados. E é charuto do chão ao teto. Em caixas, avulsos, tem de tudo. Um belo dia eu entrei lá. Ele estava mexendo numa das salas. Eu fui na outra. Olhei, olhei. Cheguei na sala que ele estava. Vi que ele estava mexendo nos padrões. Falei, ah, você está mexendo nos padrões. Que legal. Chegou coisa nova. Falei, ó. Chegou uma aqui que eu acho que você vai gostar. E me mostrou esse cigarro com celofane amarelo. Ele tinha lá uns quatro ou cinco. Eu falei, ó, ótimo. Que legal. Peguei e tudo mais. Aí eu falei, você não tem mais? Eu falei, só tem essa caixa aqui. Que é uma caixa que está aqui cheia. Uma caixa completa. Ele me deu a caixa. A hora que eu peguei a caixa, eu olhei. É a caixa repleta de cigars. Exatamente com o celofane que vocês acabaram de ver a foto. Então, é uma caixa fechada. Na verdade, não é uma caixa fechada. É uma caixa completa. Vamos chamar assim. Porque ela não tem tampa. Ela foi... A tampa foi retirada, provavelmente, quando ela foi colocada pela primeira vez numa prateleira. E essa não foi vendida. E essa caixa chegou até essa loja onde eu normalmente compro meus cigarros. E eu não tive dúvida. Tirei, verifiquei todos os cigarros. Ver se eram todos da mesma caixa, da mesma fabricação e tudo mais. E vou colocar a foto aqui. Vocês podem ver aí a caixa de Executive Maduro. Todos com esse tempo. O mesmo tempo de prateleira que esse cigarro que nós estamos fumando aqui. Para mim, essa caixa é a felicidade em forma de cigarros. Eu estou chegando já no final do cigarro. Estou no terceiro terço. E, em termos de sabor, agora ele está com um sabor... Continua ainda com aqueles outros, mas tem um café queimado. Um café torrado, na verdade. Que é o que toma conta do finish passando por cima do sabor de terra. Mas ainda sentindo no draw a mesma cremosidade, a mesma doçura, o mesmo chocolate. Só que esse café torrado toma conta do draw. Então, eu não vou chamar nem de transição. Eu acho que isso aqui é quase que um movimento natural na chegada. Chegando próximo ao final do cigarro. Que ao invés de ficar sobrecarregado, de ficar muito pesado do body lá para cima e pesar de fato, não. Está deixando sair um outro sabor que é mais pesado, mas que completa os sabores que viam até então. Eu vou até dar um outro draw logo em seguida, porque ele está absolutamente frio. A queima continua perfeita. E uma única reclamação a respeito da performance dele, ele poderia ter queimado mais devagar. Mas é uma ambição que a gente tem porque a gente lembra dos outros blends da Padron que queimam longamente. Eles demoram para serem consumidos. E esse aqui não. Ele queima um pouco mais rápido. Mas a gente não pode querer tudo num charuto dessa faixa de preço dentro da linha de toda a linha de cigarro padrão. Um pouquinho de pimenta também ainda se mantendo de uma maneira agradável. E agora vem o tostado, vem o café tostado. É de uma combinação, de uma harmonia muito grande, um equilíbrio muito grande, os sabores desse cigarro. Bom, a Padron Series, ela é, eu vejo ela como charutos que seriam uma pré-estreia, como se fosse o prólogo de um livro. Eu não gosto muito do termo charuto, bebida, vinho, bourbon, de entrada, que eu acho que isso um pouco que limita ou desqualifica aquele produto. Na verdade, eu considero esse aqui um charuto de apresentação do que que os charutos da Padron oferecem. É como se eles abrissem as portas e dá para você a oportunidade de experimentar, por uma fração do preço, a qualidade, os sabores, o requinte dos outros cigarros da Padron. Por exemplo, a linha 1964, 1926, 85 years, 44 years, as outras linhas que são charutos que apresentam um perfil de sabor parecido com esse, mas com mais transições, com mais requinte, com mais suavidade, mais riqueza. É realmente uma linha de charutos que apresenta coisas que as outras linhas, as outras marcas não apresentam. Eu acho que o Padron Series dá para o fumante essa oportunidade de conhecer, de chegar perto desse mundo por um preço mais legal e começar a entender, começar a se envolver com esse tipo, com esse nível de cigarros. Para terminar, eu quero tirar a band. Eu já deixei até o meu canivete aqui, porque a band está muito colada. Vai ser difícil de tirá-la. Não. Consegui. Ótimo. O canivete é uma ferramenta inventada, não só para picar fumo com cigarro de palha, é também para tirar a band de charutos. Aqui está a banda. A banda é bem amarelada na parte de trás. Vou até tirar uma foto da parte de trás para vocês verem também. Essa parte marrom, desculpa, que vocês vão ver do lado direito, é a cola utilizada na colagem da banda, que ficou amarelada por todo esse tempo que o charuto descansou na prateleira. É uma banda muito simples, não é bonita, não tem nada de bonita. É uma banda ok em qualidade, não é grande papel, não tem nenhum tipo de relevo. É uma banda pobre se você comparar com o charuto que ela envolve. Mas é a opção da padrão de manter toda essa linha mais despojada, mais humilde, vamos pensar assim, de maneira que os cigarros, a qualidade do produto seja mais atraente do que o cigarro. Vai aqui, mais do que a banda, vai aqui as fotos frente e verso da banda para vocês verem exatamente o que eu acabei de falar. E nota que a parte de trás também está toda impressa com a assinatura do Padrón, do Orlando Padrón, que é o fundador da empresa. A leveza do cigarro. Eu estou fumando aqui, eu vou fumar mais, eu vou terminar o vídeo já, mas eu vou continuar fumando. Eu sei que não vai mudar, que não vai ter nenhuma transição nem nada. E a hora que ele começar a esquentar é a hora de parar, porque aí vai alterar de fato os sabores. E mais uns dois ou três drops capazes disso já acontecer. Então, gente, muito obrigado. Comentem, deixem aí a sua reclamação e o seu dislike, se for o caso. Se você gostar, deixe o like, compartilhe e também comente para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer o canal Mr. Charuto. Então, até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem. Tchau.